Final de tarde, início da noite desta última terça-feira, dia 10 de agosto, uma tentativa de furto frustrada na zona rural, aqui do município de Cacoal, na RO 383, ou Rodovia Everaldo Góes, Setor Prosperidade, Escola Cláudio Manuel da Costa. Aqui no local, podemos ver aqui, os fios que estavam sendo já preparados para serem levados pelos meliantes. Só não aconteceu porque eles acreditavam que a escola não havia vigilante, mas tinha vigilante aqui. E quando eles ouviram o barulho do vigilante, evadiram-se do local, deixando aqui os fios. A gente observa que aqui, o fio estava sendo preparado para poder serem levados. Já haviam sido cortados possivelmente com alicate ou algo de corte. E o fato que aconteceu aqui na nossa cidade de Cacoal, devido a esse período de pandemia, as aulas presenciais estão suspensas. E a vigilância é constante aqui no local, por parte dos servidores públicos do município de Cacoal, porque os elementos têm tentado aos órgãos públicos para praticarem esses furtos. Assim como este, nós estamos registrando o que aconteceu aí no início da noite, desta última terça-feira, aqui na cidade de Cacoal, na zona rural. Olha aqui os fios que estavam aqui, a gente observa, já as pontas que ficaram aqui, e outros que não deu tempo deles fazerem o corte e preparar para levarem esses fios, sendo furtados aqui na escola Cláudio Manuel da Costa, zona rural aqui da cidade de Cacoal. Então, fico com alerta, principalmente quem mora na zona rural, próximo às escolas públicas, que necessitam não só apenas do trabalho realizado pelos vigilantes, mas que os pais também possam estar ajudando qualquer pessoa em atitude suspeita, nas proximidades, que fiquem em alerta. Porque quando furtam algo que seja público, por mais que as vezes as pessoas podem pensar, ah, levar é um fio, mas tem que repor. E quando se repõe, a conta vem. E quem paga são nós, contribuintes. Então, vamos todos nos unirmos aí para que possamos estar ajudando, para que esse tipo de furto não venha a acontecer aqui na nossa cidade de Cacoal. Então, vamos lá.